Em Curitiba, Alex cobra a falta e faz Cruzeiro 1 a 0. Evair rola para Edmilson, empata. O coxa vira com o rim conchará do atacante do Cruzeiro, Curitiba 2 a 1. Evair toca, Edmilson faz mais um, Curitiba 3, Cruzeiro 1. Cris cruza, João Carlos cabeceia, Curitiba 3, Cruzeiro 2, placar final.